Ixi, uma criança! Aquela garotinha precisa da minha ajuda! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um episódio aqui da nossa série do The Sims... Uau! The Sims Histórias de Náufragos. Meu Deus, tá chovendo. No episódio passado aí, nós descobrimos que existem outros náufragos na ilha. E também descobrimos um portal novo, onde nós conseguimos encontrar algumas coisas novas, né galera? Principalmente esse velhinho aqui, esse carinha misterioso, que a gente não conhece, não sabe bem quem é. E nós vamos saber agora, ok? Vamos conversar aqui com ele, pra saber as coisas. Vamos ver. Professor Rinaldi, eu presumo, sou eu mesmo e você... Quem é? Sou Lucrécia, sou sobrevivente do Rainha de Sabá. Igual as outras pessoas a quem está ajudando. Você os conheceu? Pessoas encantadoras, mas meio desorganizadas. Fiquei surpresa porque nem começaram uma jangada ainda. Ah, você já, imagina. Sim, somente a base até agora. Estou procurando algo que posso utilizar como mastro. Há uma encruzilhada aqui perto. E um dos caminhos leva a vila abandonada. Você pode achar uma vara grande de madeira, que pode servir de mastro. É mesmo? Ótimo! Mas como você sabe tanto sobre a ilha? Eu fiz um estudo dos nativos desta ilha e seus costumes durante anos. Estive lá, os nativos não são muito amistosos. Direi com você. Talvez possa conversar com eles. Beleza. Mas em todo caso, pego aquele osso ali Poderá ser útil Siga-me, minha cara Vou te levar à encruzilhada Bom, apontou pra cá, né, galera? Aqui, ó, a passagem Ele certamente parece saber o que está fazendo Ela está pensando Bom, tem vários ossos aqui Mas não dá pra pegar O que é isso aqui? Exame lá Será que ela já pegou os ossos que ele falou? Olha, temos hienas Será que ela pode pegar pra ela? Bicho de estimação? Meu Kung Fu não anda tão bom assim A ponto de quebrar essa rocha Se ao menos eu tivesse uma picareta Olha, só tem como afastar E ossos não dava pegar Tá bom, vamos lá Vamos nessa Vamos seguir Ir para o pântano Bom, chegamos aqui no pântano Né? E aí tem a passagem Pra ir pra encruzilhada Né? Eu acho Que é isso aqui? Ir para a encruzilhada Será que o velhinho vai estar lá? Não, porque se ele não tiver Vai ser difícil Ele disse que ia com ela, né? Vamos ver Será que ela pegou o osso? Bom, chegamos na encruzilhada Estamos com sorte Os nativos se foram Vamos ver aqui Estes postes são exatamente o que eu preciso Mas eles me dão um pouco de medo Isso não pode ser coisa boa Não esquente a sua cabecinha, garota O que os nativos não souberem Não lhes fará mal Ótimo Vamos pegar esse treco aqui O que você está dizendo pra pegar Beleza Agora, o que temos que fazer? Vai, velhinho O que a gente faz? O velhinho está vindo aqui Então, isso deveria servir, professor Eu adoraria ver sua jangada Mas antes tenho de levar comida para os outros Boa ideia Vou encontrá-lo na jangada Deixe-me desenhar um mapa para você Não será preciso, minha cara Eu a encontrarei Rinaldi um pouco assustador Oh, meu Deus do céu Oh, bem, tem um trabalho a fazer Beleza Bom Ela tem que ir para a jangada Acredito eu Né? Colocar o mastro Então vamos pelo mapinha Que deve ser muito mais fácil É... A jangada está aqui, né? Na praia do náufrago Eu acho que é isso Tá cansada, né, filha? Coitada Tá muito cansada Mas primeiramente Nós vamos lá na jangadinha Que estava aqui, aqui, aqui E vamos colocar o mastro Depois você vai dormir Pronto Calma, minha filha Bom, mastro colocado Agora nós temos que... Deixa eu ver O que ela vai fazer aqui agora Por enquanto O velhinho está chegando Cavar na areia O que será que tem aqui na areia? O velhinho está chegando, minha filha Aguenta aí mais um pouquinho Que o velhinho vem falar mais alguma coisa para você Não é que ele te encontrou? Ah, misto Deus, você tem estado ocupada É ótimo É um ótimo começo, minha cara Obrigada, professora Ainda preciso de uma vela Mas não tenho ideia do que usar Bom, tenho certeza de que existe uma resposta Deixe-me pensar Obrigada, professora Você tem sido de muita ajuda Ora, por favor É um prazer E pode me chamar de Fran Está com fome? Por favor, permita-me cozinhar para você Uma da... É... Em minha cabana no lago Parece ótimo Bom, ela convidou ele Para tomar café Almoçar Sei lá Ok, né? Ahn... Retornar para o lago sombrio Vamos retornar para o lago sombrio Aqui Ok Ok O Yata voltou para casa Capítulo 9 Que vexame Opa Olha, Hugo É a forasteira Ah, oi O que estão fazendo aqui? Esta é a minha casa E é linda, não é, Hugo? Ah, sim, Sandra Bem melhor que a nossa praia Muito bem, forasteira De náufraga A comissária de bordo Num piscar de olhos Sim, este lugar é o máximo Adoro isso aqui Talvez nunca saia daqui O cara gostou E a sua cama é mais confortável que o chão Algum de vocês pode me contar o que fiz para merecer isso? Eu acho, galera, que eles estão interessados aqui São muito interesseiros, tá? Cadê a casa? A casa bugou Calma, talvez precisemos de sua ajuda Seja agradável Mas também seja melhor não dizer nada a eles a respeito da jangada Bem, desculpem, foi um dia cheio O que eu quis dizer foi Quem está com fome? Quem está com fome Estamos todos no mesmo barco aqui E todo mundo merece uma segunda chance Pelo menos uma vez Bom, ela está exausta Ela acabou de dormir aqui, ó Ela está dormindo Está tudo... Oh, coitada Acorda, minha filha Ela ficou de fazer a comida, né? Servir o jantar Então ela tem que fazer o rango Dar um jeito aí Vamos ver aqui Aqui temos Servir o café da manhã Ensopado de barco Acorda, minha filha Ih, caramba Ela está com sono Ela não serviu a comida E ela ainda tem que ir trabalhar Ela está dormindo ainda O que eu faço, galera? Vai, minha filha Corre Porque está na hora de você ir trabalhar Para de roncar Rapidinho Beleza Ela serve uma refeição aqui Para a galerinha Cada um está pegando O seu prato e tal Só tem dois lugares na mesa aqui Então ela já pegou o dela aqui Ela tem que comer rápido Porque daqui a pouco Ela vai ter que ir trabalhar Olha, ela já tem que ir trabalhar E o Ayata também Então ela vai trabalhar E aí vamos ver como é que vai ser depois Estou a fim de estudar as ruínas da ilha Voltarei em breve Só espero que o Ayata O Ayata não faça muita amizade com os outros sobreviventes Ou faço eu? Eu, hein? Próximo objetivo é conhecer os sobreviventes Ela vai ter que conversar com eles Mas todo mundo merece uma segunda chance De uma primeira impressão Vou me misturar aos outros Para conhecê-los melhor Eita O que está pegando fogo? Será que eles vão se instalar por aqui? Bom, até que seria interessante Assim, ela não fica sozinha, né? Seria interessante a gente dar uma ampliada Aqui na casa Mas só que ela está com pouca grana Porque aí a gente podia fazer uns quartos aí Para eles também, né? Seria interessante Cadê você, Lucrece? Você já chegou? Oh, ela já chegou Eu nem vi Então tá Vamos conversar Conversar E conversar Ela vai conversar com todos Quando voltar para casa Vou tomar maior E mais quente banho De espuma da história Qual é o recorde Do mais longo banho de espuma? Ai, meu Deus Espero que o meu marido Esteja voltando para casa Eu não quero escapar de uma selva Para cair em outra Eita, nós Falou com o Rob? Ele não está histérico? Ele falou de mim? Essa menina aqui Emília Está afim do Rob Querida Você tem que puxar meu dedo Sério Puxe Por quê? Não entendo isso Anotar Nunca tome a volta Ao lar dos meus amigos Como garantido Eita É cada mensagem esquisita Que eu fico sem entender Velhinho voltou Velhinho voltou aqui Vamos pausar aqui Calma, calma Pausa, pausa, pausa Vamos lá Uma refeição soberba, Lucrece Obrigada Não há de quê, professor? Estava pensando Os elones De uma ilha parecida com esta Tecem enormes mantas De mato alto Ótima ideia Tecerei uma vela Talvez Há uma planície de mato alto Campo da carniça Depois da encruzilhada Onde achamos nosso mastro Isso deve funcionar Obrigada É um prazer ajudá-la O Ayata voltou E vamos pausar aqui Mais uma vez Eu tentarei qualquer coisa Para cair fora dessa ilha E para ficar bem longe Do Hugo E de sua turma Quero dizer, professor Parece ser legal a coisa e tal Mas os outros Você está com vontade de ir no banheiro Né, minha filha? Então você tem que ir no banheiro, cara Você sabe que tem banheiro por aqui Não tem? Tinha, né? Pelo menos tinha É... Aqui, ó Pode usar aqui a vontade Qual o outro problema dela? Fome, energia, diversão Ela pode dormir um pouco Né, né? Dormir Bora lá Beleza Ela foi dormir E agora A gente tem que ir nesse tal lugar Aí que o professor falou Ih Pô, o pessoal foi embora? Eita, o pessoal foi embora Asas quebradas Deixa eu olhar no mapa aqui Uma coisa Cemitério Encruzilhada Ela tinha que ir na encruzilhada Não é isso que ele falou? Então Entrar no campo da carnice Tecer uma vela de capim Parece uma ótima ideia Mas antes Tenho que achar O tipo certo de capim Para usar Muito bem Então Quando ela acordar Se é que ela já acordou Não, não acordou ainda Deixa eu botar bastante energia Nessa menina Pra gente poder ir Beleza Chega de dormir Agora nós vamos Aqui no mapa E vamos até a encruzilhada Perfeito Cheguei O velhinho já está Por aqui E vamos Bater um papo com ele Aqui Ele estava bem aqui Perto dessa entrada Talvez seja aqui O local Cadê ele? Ué Ele estava aqui Agora mesmo Eu acho que ele entrou No portal É aqui Vamos lá Campo da carnice Exatamente Chegamos aqui No campo da carnice Parece Que a maior parte Do lugar Foi plantada Felizmente Eu não preciso De muito mato Para minhas coisas Olha só Que local Local doido Eita Parece que temos Algo aqui A fazer Brincar com pedras Musicais Que louco Bom Vamos examinar Aqui Deixa eu ver Cortar O que é isso Cadê o velhinho O velhinho Estava aqui Agora mesmo Eu acho que temos Um puzzle Aqui Para resolver Galera É Brincar com as notas Musicais Aqui Tem algo Para fazer Aqui Vamos coletar Aqui O que ela coletou Vamos cortar Cortar Tudo é A gente tem que levar É recurso Então Sabe como é Recurso Nunca é demais O Instagram Parece Especialmente Forte Preciso Terminar O meu trabalho Uma criança Aquela garotinha Precisa Precisa Da minha ajuda Oh meu Deus Deixa ela Ajuda Vai Tem que afastar Afasta Afasta Você precisa Achar algo Para distraí-los Mas eu não tenho Nada que possa usar Pense Lucrécia Pense Vai embora Sai cachorro Beleza Pronto menina Pode descer Muito bem Galera O vídeo vai ficar Por aqui Nós vemos aqui Que nós encontramos Uma menininha Deixa eu pausar Aqui Obrigada Estranha Eu sou Nanini Nanini Filha do chefe Oi Eu sou Lucrécia Filha da revolução De Sin City Bom galera O vídeo fica por aqui No próximo episódio A gente vai saber mais A respeito Dessa menininha E do chefe Da tribo Também Parece que A Lucrécia Vai encontrar Outras pessoas Novos Novos Sims Para interagir Ainda temos Isso aqui Que eu não sei Para que serve Nós vamos Tentar descobrir No próximo episódio Ok Então É isso Se você curtiu Esse episódio Não se esquece De deixar aquele Gostei maroto E de fazer Bastante comentários Porque eu adoro Receber comentários Beleza Um super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau